Você sabia que a língua é um dos músculos mais importantes para falar com clareza e boa dicção? Hoje eu trouxe cinco exercícios para você praticar na sua casa, antes das reuniões, apresentações, antes de gravar um vídeo e ter uma melhora imediata na sua dicção. Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, e convido você a fazer parte desse time de comunicadores de alto impacto, os Power Speakers. Basta você se inscrever aqui no meu canal e continuar recebendo conteúdos para melhorar ainda mais a sua comunicação. E o primeiro exercício, você vai empurrar a sua bochecha com a ponta da língua. Não vale morder a língua, é só a força do músculo da língua. E você vai contar até três, empurrando a língua com o seu indicador, assim. Faça isso dez vezes para cada lado. Segundo exercício, você também vai empurrar a bochecha com a ponta da língua, só que agora com movimentos mais rápidos. Dez vezes também. Terceiro exercício, você vai varrer o céu da sua boca, como se a sua língua fosse uma vassoura agora. De frente para trás. Logo atrás dos seus dentes superiores, você vai apoiar a pontinha da língua e vai varrer dessa forma até onde você conseguir. Assim. Bem devagar. E lembre-se de manter a boca aberta, porque se você fizer isso, aí o exercício fica muito fácil. Próximo exercício, estalhe a sua língua com a boca bem aberta, sem movimentar o queixo. Dez vezes, assim. E último exercício, vibre a língua com bastante suavidade. Assim. Até acabar o ar por um minuto. E agora você já está pronto para fazer a sua apresentação, para falar com mais clareza e com uma boa dicção. Conta aqui para mim qual desses exercícios você gostou mais, sentiu mais efeito na sua comunicação. Ah, e se você não me segue lá no Instagram, vai correndo para lá, porque lá eu tenho vídeos e stories todos os dias com dicas para você falar bem. Te vejo muito em breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus